Música Palácios reais, edifícios suntuosos, música clássica e atrações cheias de nostalgia. Essa é a belíssima cidade de Viena, na Áustria. Música Viena fica às margens do Rio Danúbio e é uma das mais belas capitais mundiais. Foi sede de um império glorioso, considerado o epicentro cultural da Europa e ainda hoje atrai visitantes devido ao seu importante legado histórico. É conhecida como a cidade da música e foi o lar de muitos dos maiores compositores eruditos, como Beethoven, Mozart e Strauss. Música No coração da metrópole está a Catedral de St. Stephens, uma das mais importantes catedrais góticas do mundo. Música Com um interessante telhado de mosaico coloído. Música O amplo boulevard que circula o centro chamado Rienstraße ocupa o local da antiga muralha medieval, e abriga a maior parte das principais atrações da cidade, como o parlamento austríaco, a prefeitura, a ópera, o teatro nacional, o museu de história da arte, o Volksgarten, e o palácio de Hofburg. Música Este lindo palácio foi o lar da família real Habsburg, que governou a Áustria por mais de 600 anos, e atualmente serve como residência oficial para o presidente. Durante o verão, a família real se mudava para o suntuoso palácio de Sean Brown, que é considerado patrimônio da humanidade pelo Unesco, e possui mais de 1.400 aposentos e um gigantesco jardim. O belíssimo palácio Belvedere abriga a maior coleção de arte austríaca, que data da Idade Média até o presente, incluindo o beijo de Gustave Klimt, a obra de arte mais famosa do país. Música E para completar o passeio, nada melhor do que uma volta na charmosa roda gigante Risenhardt, construída no século XIX, considerada por muitos o símbolo da capital. Viena é uma cidade inspiradora, onde é possível explorar palácios monumentais, reviver o passado e se deixar levar pelo ritmo da música. Música 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 Música